No sul do Brasil até tem temporal, mas não para o Rio Grande do Sul. As chuvas vão ficar concentradas mais entre Santa Catarina e o Paraná. E atenção, porque no leste destes dois estados há potencial inclusive para a queda de granizo. No Rio Grande do Sul, o predomínio é de tempo seco, que estressa as lavouras de soja e de milho do estado. Dá para a gente esperar 30 milímetros acumulados nas áreas onde chove até o dia 21 de dezembro.